Amado e amada de Deus, hoje dia 11 de novembro, sexta-feira, vamos nos colocar aí na presença de Deus, vamos ouvir essa palavra, o padre já tem explicado claramente que estamos caminhando para o fim do ano litúrgico, onde somos convidados a essa reflexão de caráter escatológico. A escatologia tem um trabalho voltado para os fins dos tempos, essa capacidade de olhar para essa realidade final. Então vamos lá. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do filho do homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o filho do homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E assim, vamos nos voltando novamente para essa passagem que para muitos talvez soa ali como amedrontadora. E eu quero que você entenda que falar da escatologia, dos finais do tempo, dos tempos, não deve ser para nós algo amedrontador. Já vi muitas pessoas falar, Padre, eu tenho medo, como que vai ser? Eu falo, olha, nós não sabemos. A palavra de Deus, ela tenta ali nos apresentar alguns sinais. Mas ao mesmo tempo, a palavra, ela nos tranquiliza em que sentido? Se nós estivermos ali vivendo os princípios cristãos, se nós estivermos ali praticando o bem, nós teremos ali a graça de estar em Deus. Entende? Às vezes a falta de segurança ou medo, ele acontece porque muitas vezes nós não nos sentimos seguros com as atitudes que nós estamos tendo. Mas deixo claro para você, a tua atitude não é a perfeição. Deus não está esperando que você seja um homem perfeito, uma mulher perfeita. Não, de maneira alguma. Não é a perfeição. Mas a graça maior é de podermos ali, através dessa palavra, a gente poder conseguir buscar a cada dia a santidade dentro daquilo que é possível. Entende? Então, ontem falava-se do reino dos céus. Hoje está dizendo, olha, ele vem no momento menos esperado. E é tão interessante porque Jesus usa de situações onde as pessoas estavam tranquilas, vivendo como se a vida fosse eternas. E ali, de repente, veio o dilúvio em Noé. E Noé ali, né? Ele se preparou. Ele conseguiu enxergar. E ali ele mostra a destruição também da cidade que fez chover o fogo, o enxofre. né? Então, nós conseguimos enxergar o que, através dessa palavra, olha, não é no nosso tempo. É imprevisível. Não tem como a gente saber. Então, vai ter muita gente falando aqui ou ali, igual ontem a palavra dizia isso, mas, irmão, não fique preso nisso. Né? Então, aí a gente volta para a frase daquele santo. Eu preciso ficar preso na realidade de que o que eu tenho para fazer, eu já faço. Entende? A minha vida, a minha prática cristã, ela já acontece. Né? Então, só que aí, o que a palavra me convida a fazer? Me convida a fazer uma revisão da minha vida. Né? Como estou vivendo a minha vida? Aqui que eu me dedico o meu tempo? Como que eu tenho me relacionado com as pessoas? Com a minha família? Entende? Então, é essa, é isso que a palavra quer fazer com a gente. Não é causar medo. Tá? É... Não é causar medo. Eu não devo temer, mas eu devo estar atento. Né? A palavra vem me chamar a atenção. Ficar é atento, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. E ficar atento não é ficar com medo. Ficar atento é poder ali, então, na minha vida, no meu dia a dia, pensar. Né? Estou em paz com a história de vida que eu estou escrevendo? Né? Você está em paz com a história de vida que você escreveu até hoje? Né? Com aquilo que você construiu? Você está em paz? Né? Se hoje fosse o último dia, você estaria em paz? Você sente que você construiu bem? Que você viveu o bem? Né? Então, se você chega a uma situação de que você não está em paz, a revisão, a palavra, então vem te chamar a atenção. Então, corra atrás. Vai fazer o que precisa ser feito. Nós sabemos que você tem só o hoje. O amanhã ninguém sabe. Então, a imprevisibilidade da vida é isso. Não é algo que nos angustia, mas algo que nos deixa atento. Né? Para podermos ali a cada dia viver bem a nossa vida. Então, vamos rezar pedindo a benção de Deus no nosso dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.